A cidade de Bertioga está promovendo o drive-thru de vacinação amanhã. É a tentativa, a pretensão de se ampliar a cobertura vacinal na cidade de Bertioga. A prefeitura de Bertioga vai promover esse drive-thru a partir desta quarta-feira, dia 8. É o drive-thru de vacinação a partir das 17 horas no boção de estacionamento da Avenida Estieta em frente ao supermercado Crio, bem próximo à Praça dos Emancipadores. Haverá também um posto volante no estacionamento do supermercado Crio no bairro de Boracéia. De acordo com a prefeitura, a ação pretende ampliar a cobertura vacinal da cidade. Estarão também disponíveis as vacinas contra a gripe para todas as pessoas acima de 6 meses de idade. Febre amarela para quem ainda não recebeu imunizante. Para se vacinar no drive-thru é necessário ter mais de 6 meses, comparecer com a carteira de vacinação, cartão do SUS e o documento com foto.